E agora a gente vai conversar com o cineasta Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Como que nasce um filme? Pois é, a produção de um filme começa com a parte mais solitária que tem de se fazer cinema, que é quando você tem a ideia para produzir um filme. Depois dessa parte que você teve a ideia, então vem a parte de roteirização desse filme. Você vai tirar a ideia da cabeça e colocá-la no papel. No roteiro tem muitos detalhes? É bem completo? Como que é o roteiro? Normalmente quando você produz um roteiro, quando você escreve um roteiro, ele tem que ser rico em detalhes para que a equipe de produção possa se municiar disso. Possam ir atrás da direção de arte, da produção, da locação, onde que esse filme se passa. Então tem que estar tudo com a maior quantidade de detalhes possível para que o filme fique realmente bom. O Arnaldo morreu. O Arnaldo morreu, mãe, morreu! Todo esse processo, ele leva muito tempo para finalizarmos depois com 15 minutos de filme. Mas que com certeza vão encantar as pessoas, que é o nosso grande objetivo em fazer cinema, né? Tem que aproveitar enquanto ele é criança mesmo, porque o tempo passa, eles crescem logo. Quando você menos esperar, ele está grande e bravo por ter que vir te visitar depois de anos. O Luiz é um dos profissionais que trabalha com o Alexandre e você é diretor de arte, né Luiz? O que que faz um diretor de arte? É, o diretor de arte ele vai pegar o roteiro que o diretor ou roteirista escreveu e vai analisar todos os objetos que precisam para compor uma cena. Hum, como assim os objetos? Um copo, um prato que vai aparecer na cena, toalha de mesa, quadro, e tudo tem que ser respectivo à época que o filme se passa. Que pessoa que pede uma coisa dessa, meu Deus! Dependendo do filme, a gente faz um cronograma que a gente pode gravar o filme do começo para o final. Porque fica mais fácil, às vezes, você pega um cenário velho, você grava ele primeiro, depois você restaura e grava ele novo. Então você grava o final, aí depois você grava o começo. E aí na hora da edição inverte. Inverte na edição. Olha só que bacana! Porque dá menos trabalho, né? Porque às vezes, ao invés de você pegar o filme e restaurar uma casa, gravar o começo, depois você precisa daquela casa antiga, você vai ter que deteriorar ela, então a gente já pega e faz o ao contrário. E Luiz, qual que é a sua sensação de ver o filme pronto lá, com todos os objetos que você conseguiu separar? Ah, é sempre muito gratificante, né? Porque você, que nem a gente às vezes demora dez meses para fazer um filme, de quinze minutos. E ver as pessoas, a reação das pessoas, nossa, olha aquilo lá, tinha na casa da minha avó isso dali, sabe? É uma coisa muito legal. A minha alma tem dezoito anos. E não comer muito, principalmente, carne. Com vocês, os Superidosos! Com vocês! Com vocês! Com vocês, vocês, vocês! BoaS! Obrigado.